Vamos lá turma, vou fazer agora mais um por dentro da oficina rápido aqui, tá? Um boletim rápido, inclusive sem microfone, tá? Seguinte, chegou aqui hoje na oficina do Telmo um Honda Civic com um problema de estar sumindo água do sistema de arrefecimento. Não sabe por onde a água tá sumindo. Fez o teste de vazamento usando bomba convencional, aquela bombinha normal, que é ligada aqui ó, no radiador, fez o teste e não conseguiu detectar vazamento. Então no lugar de continuar nesse tipo de teste, ele já começa a desconfiar de quê? Da junta do cabeçote. Mas essa ferramenta aqui que tá na mão do Telmo aqui, que eu já mostrei outras vezes, olha só, ela detecta combustível. Sabe se tem combustível, vazamento de combustível, esse tipo de coisa, contaminação por combustível. Ele vai chegar no sistema de arrefecimento. Vamos ver aqui se vai captar. Ó, já começou a localizar. E já tá dando bolha ali também visível no sistema, ó. Ó, aquela bolha estourando ali, ó, é o vapor, né, o ar. E o ar carregado de vapor de combustível. Apitou e também agora aqui já parece que tá visível a bolha saindo aqui no sistema de arrefecimento. Vai devagarinho, quase parando. Remoção do cabeçote do Honda Civic. É, ué, você vai assistir o vídeo e vai poder tirar o cabeçote do seu Honda, hein. Fácil, fácil, fácil. Qualquer coisa é só voltar o vídeo. E aí E aí Atenção O pessoal fica perguntando o que eu fico fazendo aqui Pô, isso tudo que eu faço aqui é apoio moral, né? Nossa Querendo ou não, apoio moral Pô, isso tudo que eu faço Não vai tirar essas coisinhas, você acaba quebrando É Tirar o suporte logo Zerado Detalhe pro motor aí, turma Olha só Zerado Limpinho Sem borra nenhuma Maravilha Observação aí, turma, olha só 13, 15, usado muito em carro americano Europeu Europeu E aqui 12, 14 Usado mais em carro asiático É uma ferramenta longa de catraca Muito boa Uma aquisição bacana aí pra Pra qualquer oficina Nem sempre dá pra trabalhar com ferramenta pneumática e elétrica Em determinados pontos aí do carro, né, turma? Tem lugar que é apertado E não rola mesmo Tá removendo agora a bomba da direção hidráulica Pra ficar mais fácil trabalhar Nesses parafusos aqui da tampa de proteção da correia Olha só O Honda é cheio dessas coisinhas É importante conseguir espaço O Honda é cheio dessas coisinhas Remoção dos conectores, dos chicotes, eletroinjetores, sensores Pra conseguir espaço O problema é que esses conectores ressecam muito Com o calor do motor Difícil às vezes Eles ficarem inteiros, né? Eu estou gravando E aí Eu vou gravar 夜 Se inscreva no canal. 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 E aí